oi crianças tudo bem com vocês eu espero que sim hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode brincar com as sombras já perceberam que quando a gente fica na frente de uma luz aparece uma sombra olha só olha lá a mão da pro vocês conseguem ver olha lá viu que legal vou mostrar para vocês uma brincadeira muito gostosa para fazer junto com os adultos dentro da cabana lembra que a pro já ensinou como faz a castelo da bruxa e algumas outras professoras já ensinaram como que faz cabana muito legal vamos lá vocês lembram que entre as duas camas aqui na minha casa eu puxei um edredom ou um cobertor para a gente poder fazer uma cabana entre as camas vocês podem utilizar cadeiras móveis e olha só a mágica plim eu estou dentro da cabana vocês podem utilizar a lanterna do celular quem tiver lanterna em casa tem umas lanterninhas pequenininhas que você pode usar também divirtam-se usem bastante a imaginação façam as sombras bichinhos e descubram quais formas vocês podem fazer um grande beijo espero que tenham gostado até a próxima